Música Então pessoal, esse aqui é mais um vídeo do Crafts Brasil, eu sou o Anacura, estou acompanhado do Wafer, do canal Wafer Games, para nós fazermos mais alguns episódios do nosso mapa aqui, The Grim Future. Vamos lá então. Então, como no último episódio eu falei que a gente ia parar nessa coisinha aqui, então, essa coisinha aqui basicamente é um labirinto, que você tem que chegar a água até aquele ponto bem ali, e a esse, movendo as alavancas, como você pode ver, se a gente mexer essa alavanca, muda os blocos azuis claros de lugar, as lãs, como você pode ver. E dependendo do jeito que a gente move essas alavancas, a água vai poder passar, e a gente vai poder concluir o exercício. E claro, aqui é para nós podermos soltar a água. Então, após termos soltado a água, vamos ver aqui, né, não funcionou, só foi um dos lados, tem que ir os dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai mexendo nas alavancas, não, esse aí já fechou, ó, então não é esse, a gente não vai mexer esse. E esse, também fechou. E esse, pronto, agora abriu. Abriu, então vamos ver no que que dá. Não, não deu, porque aquele outro ali não. Então vamos ver aqui. É, esse aí daria, então a última alavanca para testar é essa. Agora deve dar certo. Porque senão a vida não faz sentido. E funcionou, olha só. Que perfeito. E as portas dos dois lados se abriram. Qual lado que a gente vai primeiro? Vamos para a direita. O lado que você está. Uhul. Acho que ia dar no mesmo lugar. Ali do outro lado. Provavelmente. Mas vamos aqui nessa, nessa porta de ferro aqui. É, eu acho que não é uma boa idade. Ah, olha, tem uma escada. Não, acho que não tem nada aqui. É. Mas aqui é só para subir se a gente caiu. Então vamos para essa parte aqui. A todos vocês que baixaram a minha textura, vocês podem perceber que a textura da armadura não está em 64x64. Isso vai ser arrumado no próximo download, eu espero. Vou tentar arrumar isso. Um lag de boa. Vamos entrar nessa mansão, que eu acho que é a melhor ideia. Dei nota 6. Então, gente. A nota 6 fala basicamente de que a gente tem que procurar na esquerda, dentro da floresta. Para pistas da chave sumida. Que bem, está bem aí. Então, vamos lá. Beleza. Desculpem por um pouco do lag que está tendo quando eu virar a câmera, tá, gente? Isso aí não é nada, não. É só um pequeno defeito com o meu computador, que está cheio de treta inútil, que eu vou estar fazendo limpeza depois. Então, eu acho que isso aqui é a floresta de que ele estava falando, ou ali atrás? Uma plaquinha aqui, que aconteceu alguma coisa com o jardim? Eu acho. Temos que descobrir. Aqui parece que está de boa, né? O laguinho, as árvores não estão tão diferentes. Eu vou subir aqui na árvore, para ter uma visão mais ampla. Ok. Tem uma casinha ali. Estou indo aí. Parece que o jardim não mudou quase nada, não. Eu acho que não, né? Então, vamos para a casa. Casinha do lenheiro, lenhadeiro. Que piso, hein? Vamos ter que ler a nota 10. Ah. Não, é hint 10 se a gente não conseguir coisar. Já sei. Bloquinho de ferro. Ali. Esse foi bem simples. Ai. Falta 1, 2, 3, 4. Então não foi tão simples. A gente só pode colocar blocos de iron ore. E tal, 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 tal. É uma forge, ou seja, vai criar uma chave nova para a gente. É um begeiro, um cara que faz coisas de ferro, de metais. Achei mais um baú. Wafer, procura por mais baús para a gente conseguir os blocos de ferro. Sim. Achei outro aqui. Legal. Enquanto isso, olha a musiquinha, toca. Achei o último. Quer dizer, eu tenho dois aqui. Quanto você tem? Eu tenho um. Então falta mais um. Oi. Oi. Eu acho que eu achei. É. Achei? Muito bem. Então cada um de nós colocamos dois bloquinhos de ferro. Fica de boa. Nossa. Tomou doido. Eu tava explorando lá em cima. Vamos botar aí. Ai. E agora? Bem, a minha espada não vai ajudar. Então, rapidão aqui, gente. Eles não pensaram que a gente podia ser tão animal de fazer uma coisa assim. É. Dois. Então tá. É isso. Já saiu um negócio. Uh. Que interessante. Uma alavanca. E aí? Uh. Tá parecendo aqueles caras que roubaram a alavanca, olha. É mesmo. Aperte. Uma porta 4x4. Uh. Matzal. Não. Deixa eu ver. Deve ser um... Um negócio de senha. Só o Vroom. Vamos ler. Tem a nota 7 aqui, ó. Nota 7. A gente. A gente tem que achar um jeito de abrir a grande porta. É simplesmente isso, galera. Então tá. Óbvio que tem alguma coisa a ver com esses nomes aqui. E... É. Deve ser difícil, né? Óbvio. Os nomes estão em alemão, cara. Mas... Mas nesse fãs... Sim. É. Eu acho que sim. Bem. Eu não sei o que a gente deve obter... Para achar a resposta disso. Não. Eu tô puxando tudo aqui que eu vejo pela frente. Beleza. Uish. Tchua. Alguma coisa aconteceu. Olha, essa porta se abriu. Hum, beleza. This puzzle might break if you spam the buttons. Tá. A gente não pode apertar o botão assim. Lerga 21. E se a gente não conseguir... Hum, tá. Resete. Então tá. Tem portos de ferro aqui. Para a próxima sala. E esses botões aqui vão fazer alguma coisa. Tem seis botões. Com nove quadros. Isso não fez a mesma assim. Eu acho que sim. Isso deve completar uma fileira, eu acho. Talvez sim. Ou completar tudo. Porque apagou uma. Nossa, aqui tá parecendo um cubo mágico. Hum. Eu já vi um desses em algum lugar. Ups. Apaguei tudo. Sem resetar. Ah, eu acho que... Resetei rapidinho na cor. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. Não. Bravo. Cada botão é diferente. Não acende sempre a luz. Não acende sempre a luz. Não acende sempre a luz. Vixe. Consegui um. Com um botão só. Meu Deus. Que tanto de galinha. Açúcar. Bolo. Esse bolo me lembra de alguma coisa. Ah, eu lembrei o que que é. Eu vi o seu vídeo que seleciona meus favoritos também. Eu vi o seu vídeo que seleciona meus favoritos também. Você pode ver, mas você pode ver no vídeo, né? Sim. Uh. Estilosa. Olha o EnderBand. Olha, eu não sei o que que é. Tá bom. Eu acho que isso aqui é outro puzzle. Olha a Samsung. Tem que ter outra jQuery Box. Eu acho que se a gente subir. Nessa coisa estranha aqui. A gente chega em algum lugar. Ah, não faço a mínima ideia. Ali tem uma porta. Ali tem uma porta. É, tô vendo. Se a gente conseguir passar por aqui, vê se você consegue. Dá. Ah, legal. Por aqui dá, né? Nossa, eu sou um animal. Mantenha era você que tava ruim, hoje sou eu. Uh. Agora eu consegui. Olha o mundo do Minecraft. Que lindo. Tá, aqui tem uma cama gigante. Uh. Me separei mesmo. É. Ah, tem uma alavanca ali. Você é bom de olho, hein. Tá, e se abrir alguma coisa. E abrir uma escada. Olha, eu sou muito... Eu tô muito cego. Eu acho que é aqui que ele deixa as riquezas dele. Nossa. Pedacinho de ouro. Que rico, hein. Pois é. Aqui tem uma banha de hidromassagem. Uh. Olhando por alavancas. Isso sim é uma riqueza. É. Lembre-se que a gente pode... Que pode ter locais dentro dos quadros, né? Verdade. Ou simplesmente por aqui. E ainda tem outra coisa que eu consigo. Usa Endermens. Tem um bloco de diamante. Essa pintura é foda. Ah. Droga. Caiu lá embaixo. Portas secretas, não. Deixa eu subir de novo. Eu acho que a gente tem que subir por essa luminária de glowstone novamente. Pelo menos é o que eu vou fazer. Eu cheguei aqui em cima. Numa porta. Adra. Andra. Sidan. Vou te esperar. Me... Pera aí, então. Uhul. Conseguimos. Uhul. Uou. Ai, por que você fez isso? Porque eu tinha caído lá embaixo. É, mas... É... Eu tava lá em cima. E você me teleportou. Pra você. Ah, eu escrevi errado, então? Foi. Droga. Vamos subir lá. Vem. E aí, por que você fez isso aí? Me... Hum... Tá, reset. Eu acho que... Isso é um matchsticks game. Ever get the last stick loses. Quem pegar o último... O último graveto perde. You lose, you win. Hum... Então tá, 3. O que você faz? Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah, tá. Eu conheço esse jogo. Meu professor de matemática faz isso comigo. Bem, com a sala, né? Tipo, você tem uma fileira grande... De... De coisinhas. Aí, você... Você escolhe um número. 3, 2 ou 1. Aí vai tirar da fileira. Aí outro personagem escolhe. Aí tira da fileira. Quem tirar o último glowstone perde. Sacou? Beleza. É um jogo de lógica. Então é melhor você fazer esse negócio aí. Tá. Eu tô pensando, tá, gente? Eu tô pensando, tá, gente? 2. Bosta. A gente perdeu. É. You lose. Tá. E faz. Recebem. No começo. Muito bem. Isso vai demorar. Escolhi o 3. Ele escolheu 1. Ele escolheu 1. Ele escolheu 3. Se eu escolher 3. Se eu escolher 3. Ele vai escolher 1. E ele não pode escolher 1. 1. Então, eu vou escolher... Escolher... Não. Já era. Pode reiniciar. Tá. Tô reiniciando aqui. Então, gente. Eu acho que se a gente apertar no 2. Ele vai... Ir no... 1. Não. Apertar 1, então. Ele vai no 3. Então... Aperta 1. Se a gente for no 1. E é óbvio que ele vai fazer isso. Aí a gente aperta o 2. Eu não quero fuder com tudo, então. Deixa eu ver. É o 2, né? Se eu tirar 2... É. É o 2. Você perdeu. Noob, noob, noob. Eu ganhei. E aí vai se abrir a porta. Vamos pôr o bolo aqui pra comemorar. Bolo em cima de bolo. Like a bug. Tá. Vamos logo. Mais um. Que coisa horrível. Black Pack. Ahá! Eu sei o que você faz aqui. Deve ser um negócio de música. Deve ser um negócio de música. Vamos, eu acho. É. Esse preto aqui faz o som. É esse aí que a gente tem que reproduzir. Ok. Tá, o azul é o... É o primeiro. Uhum. Eu acho que o laranja é o último. Não. O vermelho não tem nada a ver. Tá. Vou tocar mais uma vez o playback. Peraí. Eu acho que eu tô conseguindo. Não. Não consegui. Toca. Eu acho que é duas vezes. Eu acho que vai dar um maior pro... Como é que resete esse negócio? Ele se reseta automaticamente. Se não der... Então, peraí. Deixa eu tentar uma vez. Grande. Depois duas vezes o azul. E depois verde. Deixa eu tentar. Então, gente. A gente conseguiu abrir a porta. E por algum motivo estranho. Uma Minecraft deu um bug. Então, o Afer fala pra gente. Qual que é o certo. Então, a combinação era duas vezes o laranja. Depois duas vezes o azul. E duas vezes o verde. Era da... Entonação, sei lá. Do tom maior pro menor. Então tá. Vamos entrar aqui. Acho que a gente veio daqui. Não. Aqui tem uma prisão. Mais ou menos. E... Uma lávaca... Desculpa. Uma lávaca. Desculpa. Desculpa. Creep. Eu só fui embora. Sendo... ... Meu Deus. Então, aqui tem outro lado. Se estupar é uma música, eu tenho certeza de que isso é uma música. Vai ver que o rei... ... ... ... ... ... ... Esse aqui é o cara que a gente encontrou naquele joguinho lá de que eu ganhei, que a gente ganhou, de pôr os números, tá falando aqui na saia, era um porco, não, o cara deve tá zoando, tá zoando, não é possível, a gente perdeu pra um porco. Isso aqui, abre aquela porta gigante, nossa, então vamos, e tem um atalho, claro, bem, então a gente não voltou, ela tá, abre a porta aqui, isso é um macaco, isso é um macaco, zoeira né véi, não, não pisa nessa placa de prisão, peraí, tá, vamos pisar, tá dizendo pra pisar, peraí, tem arco aqui, arco e flecha dentro dos baús, a gente vai usar? Tipo, eu acho que sim, mas peraí, deixa eu ler a nota, então gente, é pra gente usar esses arcos e essas flechas pra tirar dentro dos olhos dele e aí pular pra dentro dele pela boca, que é muito estranho, vamos ver se, eu acho que eu acertei um dos olhos, é, agora a gente tem que acertar o outro, pronto, agora a gente tem que entrar naquele portal do Nether, nossa que top, haha, entrar pela boca dele, vou entrar no outro, deve dar no mesmo lugar, um villager, tá, é pra cá, Microsoft Firewall, haha, tá, é fraco, hein, que fraco, haha, que fraco, haha, ah, era isso que acontecia, haha, ah, será que era pra gente ter tirado a flecha aqui, haha, não sei, ah, já foi, é, eu acho que a gente fez certo, tem um monte de villager aqui, tem um porco ali dentro, que ótimo, porcos, um topo no tapado, vacas, vacas do ne, do, vacas do bioma de coco, melos, ah, tem, tem tudo aqui, animais, ah, finalmente achamos que a gente procurava, alguma mais merda, fiz o que resolver, cada botão deve ser usado somente uma vez, tem reset, se a gente errar, eu acho que não, bem, então, vou apertar aqui o botão, nada aconteceu, estranho, deixa eu pensar nisso um pouco e eu volto, bem, eu pensei um pouco, eu acho que se a gente acertar um desses botões, ligar a luz, então, vamos ver, esse aqui faz alguma coisa, não, e esse, também não, 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 ah, acertamos, esse aqui faz o primeiro, e o segundo, não, não, então esse aqui é o primeiro, e o segundo, não, 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 não Esse Esse Acertei Esse E esse? Ganham Suck my cake Alguns de vocês entenderam O que eu queria dizer Tá, acho que é Hum É alguma coisa aqui Peraí que eu tô vendo uma coisa aqui também Esse aqui é caso a gente precise de voltar ao início Hum Mental Jukebox Mental Jukebox Será que essa coisa aqui é a próxima? Mental Jukebox Nossa, tem um monte CD? É tudo CD Normalmente a gente vai ter que botar isso pra ativar alguma coisa Ou não Ou não, vamo logo Tá Tá Hum, nossa Fácil Tá bom Vixe, outro puzzle Tudo bem O que será que a gente tem que fazer? Deixa eu ver Eu acho que Eu acho que De todos os lados A gente tem que fazer alguma coisa Com o fio de redstone Talvez a gente tenha que quebrar Pra ver qual que abre Não, melhor não quebrar Talvez a gente tenha que inverter o sinal Sei lá Eu acho que cada uma dessas coisas aqui é uma porta Hum Hum Leir nota 9 Bem, tá dizendo que a gente pode destruir a redstone Então Destrói um pedacinho de redstone Cadê? Ok Será que tem que Quebrar o negócio no rito certo? Aaaah É O que? Aí, abriu-se Aqui Ahm Onde? Ah Minecartes Uhul Uhul Até mais Opa Droga Que que cê fez? Meu minecartes foi sem ela Aham Tá bom Pode chegar aqui Ah Não acredito Calma Eu tô chegando Ha O negócio voltou Estragou Com a carreira A gente subiu o nível Ah Beleza Será que é pra gente apertar essas alavancas? Acho que sim Possivelmente Tudo bem O que que a gente fez? Ai merda Descrediu alguma coisa Tá caindo TNT lá de cima Véi Eu tô vendo Meu deus Deixa eu ver Dentro da lava Nossa que útil Dentro da lava Tá bom Olha só abriu um lugar aqui Ah beleza Blocos Freedom Liberdade Ganhamos Será que já acabou? Ganhamos O mapa não Mas isso aqui sim É onde estamos Ah tá Nossa Isso aqui É o local Onde ele fez As coisas Hum Tem um hi novamente E todos esses designs são um único Dele Forge Que é Aquela coisinha lá Que fazia A gente põe o ferro E fazia Hum Nossa que top Parabéns ao cara então Combination Lock Hum Hum Aqui é aquele joguinho Match Stix Dos números Que o porco controlava Era usado pelo porco mesmo? Eu... Suponho que sim Porque olha o porquinho aqui É controlado por ele véi É controlado por ele Nossa não acredito Ah Meu Deus cara não acredito nisso Memória Nossa Caramba Hum Será que o mapa já acabou? Hum Acho que sim Hum Vamos sair Beleza Toma o seu minecart Toma o seu minecart Dessa vez eu vou entrar antes de apertar o botão Hahahaha Uh Nossa Bacana Pior que parece um negócio de fábrica mesmo né É Off you go Nossa Hum Hum Então eu acho que não acabou não Hum Eu acho que sim Não sei lá Vamos ver They're not there's Pois é gente A gente achou as coisas dele Os tesouros E então a gente ganhou Os testadores do beta São esses daqui São esses daqui Yes Miss Mystic Universe Microsoft Fire Restore CNBs Tutorials Cristina L Special thanks Os obrigados especiais Vou pegar minha picareta Hahahaha Me gostei Então né gente The End Vem pra cá Weaver Só um minutinho Hahahaha Settles Mãe Maçãs Douradas Então gente O fim Obrigado por jogar Massas douradas E por último, morte Olha, uma carinha de Creeper Legal Final digno É, pois é Agora eu vou me pôr no criativo Deixa eu ver o que o cara fez E olhar os negócios aqui Bem, gente A todos vocês que acompanharam essa série até o episódio 3 Que é o final, o episódio 4, eu não sei Muito obrigado Nós realmente estamos Gratos com isso Se você gostou Se você gostou Por favor, seria uma coisa muito boa Vocês darem joinha E favorito nesse vídeo E nos anteriores também E sobre os vídeos do canal É porque o Runner e o Piromania que estão aqui De ser estragado Então Desculpe Sou eu o único que estou postando o vídeo Por enquanto Então por favor, não fiquem zangados Obrigado Por Assistir E até a próxima Até mais galera Passem no meu canal Com certeza Passe no canal Valeu 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 então Gente Até a próxima Eu vou botando fogo nos negócios Tem água aqui embaixo Só para terminar Olhando o mapa De fora Ou na verdade Só a área do tesouro Queria ver o mapa Mas tudo bem gente É isso Valeu Até a próxima E tem uma cama aqui em cima Galvin's Bed O que você está fazendo aqui Eu estou explodindo a sua cama Meu amigo Tchau gente Valeu